Bom, hoje eu vim falar sobre JQR Validate. Alguém aqui já conhece, ou nunca usou, na verdade? Alguém aqui nunca usou JQR Validate? Nunca usou? Bom, então só tem a Vanessa. Hoje eu não vou ensinar como fazer JQR Validate, mas eu quero falar um pouco de como deixar o formulário acessível através dele. Vamos lá. Eu sou o David Marques, sou desenvolvedor front-end de LocalWeb. Também sou um dos organizadores do front-end Sampa e da conferência de CSS, que rolou agora dia 9. O que é a internet? A internet é conteúdo. Então, nós, desenvolvedores, a gente é responsável por levar esse conteúdo a todas as pessoas, a todos os usuários. Então, a importância de um desenvolvedor é criar interfaces funcionais e usáveis. Então, a gente tem mais que uma responsabilidade do que criar sites, aplicativos, e-commerce. Então, a gente precisa fazer com que o usuário possa entender esse conteúdo. seja ele para comprar uma roupa linda como essa, seja ele para realizar um desejo, uma vontade maravilhosa, inclusive, escolher uma viagem. E tudo isso, a gente normalmente precisa de um cadastro. E é aí que está o grande problema de fazer um cadastro. Eu, particularmente, detesto preencher cadastro. Então, você imagina quem, por exemplo, não tem o mouse, quem não tem uma visão e vai preencher um cadastro e tem campos de erros. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje. Quando a gente precisa fazer uma reclamação, o que você precisa? De um formulário. Você vai lá no contato, preenche lá. E se eu tiver sem mouse? Esse formulário vai funcionar? Esse layout vai funcionar? E se eu não tiver a visão? Então, dificulta-se ainda mais. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco de código e um demo de como deixar esse formulário acessível usando o GQR Validate. E quem gosta de formulários? Não sei se vocês gostam de desenvolver formulários ou de usar formulários. Eu não gosto dos dois. Eu detesto, detesto os dois. Ninguém gosta. Tem formulários gigantescos, assim. É bem intenso e tem que ser responsivo. Então, como fazer essa validação? Então, eu vou unir duas tecnologias, que é o GQR Validate e as Y-áreas. Todo mundo aqui sabe o que é Y-área? Legal, todo mundo sabe. E vocês sabem como uma pessoa com uma deficiência visual escuta um site, por exemplo? Eles usam leitores de tela, para quem não sabe. Tem vários tipos. Eu vou mostrar um hoje aqui para vocês. Então, dentro do GQR Validate, para a Vanessa, a gente precisa do GQR, como dependência. A própria biblioteca do GQR Validate. Então, você cria um estilo de CSS, dependendo do seu estilo de HTML. E uma validação personalizada, que é o que eu vou mostrar hoje para vocês. Em teoria, essa aqui é uma parte do código, não se preocupem, não dá para ver direito, eu vou mostrar melhor depois. A gente tem algumas funções ou métodos. Esse aqui, por exemplo, exibe mensagens de erro. Então, lá na empresa, o que aconteceu? A gente já usava essa linha 10 aqui. Então, eu falei, poxa, e um deficiente visual? Então, é bem fácil. Eu criei uma variável, peguei o texto que essa mensagem vai me trazer, e dentro do elemento, que é o input, eu adicionei um atributo. Esse atributo é o iArea, então eu peguei, coloquei o valor dela, que é o valor da mensagem. Então, ao mesmo tempo que eu vejo a mensagem de erro, o deficiente escuta essa mensagem de erro. Simplesmente com duas linhas de GQR. É bem simples de fazer, só não faz quem não quer. Quando existe esse campo de erro, ele sempre também me dá um estilo, né? Que eu preciso usar lá no CSS. Então, a partir daqui, eu adiciono uma área, uma outra área, que é a área inválida. Eu digo para ela que ele está inválido. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. E quando esse erro já foi corrigido, eu tenho outro método, que é unhighlight. Aqui é o highlight, voltando, unhighlight. Então, aqui eu removo tanto o área inválida, quanto o área label, que eu adicionei na primeira vez. E o restante é tudo parte do GQR, é que aqui nesse exemplo que eu copiei, eu estou usando o bootstrap. Então, vocês vão ver muitas classes ligadas a ele aqui. Então, e na prática, como que isso funciona? Vou mostrar aqui. Eu trouxe um formulário legal. Agora sim, eu uso aquilo lá que o Félix me falou. Então, se eu chego aqui, aqui está um campo nome, aqui está um campo e-mail, uma mensagem. Se eu vier aqui, todo mundo já viu um painel desse e tal, né? Então, como que seria isso se eu tivesse, não tivesse, no caso, uma visão? Então, eu vou ativar aqui para vocês verem o leitor de voz. Esse leitor de voz do Mac é o VoiceOver, ele está em português. Só para vocês entenderem. Então, ele já me deu um foco aqui. Então, através daquele código que eu mostrei, ele pegou esse texto e eu adicionei lá no valor da área label. Então, o deficiente visual, ele acaba escutando, ou seja, enxergando esse erro, tá? Então, eu vou preencher aqui. E vamos validar de novo. Manda para lá. Não pode ficar em branco. Já não tem mais mensagem de erro. Uma coisa importante de formulário é o feedback para o usuário, que é isso aqui. Esse feedback é muito importante para quem é deficiente visual. E aqui eu trouxe um outro exemplo com o nome. No caso, é sem placeholder, mas é o mesmo exemplo. Só para vocês ouvirem um pouco. Então, aqui está o digite seu e-mail. Digite seu nome. Digite sua mensagem. Então, assim, com códigos bem simples, a gente pode melhorar a vida de muita gente. Então, porque se não tiver um formulário acessível, a pessoa deixa de fazer uma compra, deixa de fazer uma viagem, deixa de comprar uma roupa. E só para mostrar, ainda dá tempo? Vinte e cinco. Poxa, vai ser rápido o que eu vou mostrar. Esse aqui é um painel lá da empresa. A gente usa lá um round cube. Então, esse aqui é o painel de login de toda a local web. Ele tem, em média, três milhões de visitas por mês. E ele caiu para eu fazer lá. Então, fiz de uma maneira totalmente nova. E ele tem uma mensagem de erro que vem do round cube. Acessar o e-mail botão. Vou só entrar aqui para vocês verem. Ele vai... Usuário, edit test. 77%... Falha no login. Usuário, login. Usuário. Ele deu falha no login aqui. Sim. Usuário, falha no login, invalid, data, edit test. Eu consegui recuperar, mesmo não sendo jQuery validate, e sim essa validação por back-end, em pegar esse valor que está no DOM, que é o texto, e trazer simplesmente para um área invalid. Para o área invalid aqui. Deixa eu só mostrar para vocês um código aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, o que eu fiz? Dentro do área label, que é um atributo do input, eu coloquei o falha no login, que é o mesmo texto que exibe lá. Então, assim, com um jQuery simples, tosco, você pode melhorar diretamente a vida de muita gente. O que eu queria falar para vocês era isso. Só tem um recadinho no final do meu slide aqui, que espera aí, que vai demorar 10 segundos. Então, na prática... Aqui. Repositório. A responsabilidade de fazer algo acessível, tanto de PO quanto do GP, do Product Owner, ou gerente de projeto, de UX, Design, Front-End, Programador, de QA, ou seja, de todo mundo que trabalha com desenvolvimento web. E acessibilidade, só fica um recado para vocês, não é caridade, é uma questão de consciência. E essa responsabilidade é nossa, porque a gente gera isso. A gente cria aplicativos, cria sites, cria lojas, enfim. Então, eu queria agradecer para vocês, atenção, esses são os meus contatos aqui, que eu acabei tirando. Qualquer dúvida, meu Twitter, meu GitHub, tem alguns exemplos lá, esse que eu mostrei, tem lá também. E meu e-mail, qualquer dúvida, só falar comigo. É isso. Acabou? Aplausos. 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 Aplausos.